Gente, eu tô aqui gravando, é um vídeo extra, porém, ontem, depois que eu gravei o vídeo a respeito do caso do soldado Wesley Soares, tivemos uma reviravolta que ajuda a explicar esse quebra-cabeça do tensionamento da política brasileira. Então, é necessário que eu coloque aqui algumas coisas pra vocês, pra que vocês tenham esse vídeo pra compartilhar e ajudar mais pessoas a entender a gravidade do momento que a gente tá vivendo e também a entender os desdobramentos que isso pode ocasionar. Eu, inclusive, fiz aqui meu roteirinho, vou fazer meio de improviso, mas é fundamental que vocês acompanhem esse vídeo. Porque, vejam, tá cada vez mais claro que Bolsonaro está encurralado, eu tenho sustentado isso aqui. A pressão sobre Bolsonaro vem aumentando. E também venho sustentando que o Bolsonaro não pode ou não sabe negociar. A única forma do governo de Jair Bolsonaro é a manutenção do aumento permanente da tensão política, esse clima de eleição permanente. Então, o que o Bolsonaro vem fazendo pra governar? Qual o seu método de governança? É essa elevação do tom permanente. Só que essa elevação do tom permanente, ela tá aliada a uma extrema incompetência administrativa. Bolsonaro nunca administrou nada, não tem o menor tino pra isso. Não soube se assessorar, não consegue exercer liderança, até pelas suas características pessoais. E você soma, então, essa incompetência com uma incrível falta de habilidade na negociação, nós temos, então, a nossa realidade. Uma grave crise econômica, brutal, somada a uma hecatombe sanitária. Isso significou o derretimento da base política de Jair Bolsonaro. Isso vem acontecendo a olhos vistos. Primeiro, vamos entender a questão do parlamento. Você pode dizer, tá, mas o Bolsonaro conseguiu colocar lá o seu presidente da Câmara. Bolsonaro, sim, mas foi pontual a negociação e foi custeada pela liberação de recursos do orçamento impositivo. Bolsonaro literalmente comprou a eleição do Lira. Só que, agora nós temos um fato novo também no parlamento. Se aprovou o orçamento, o próprio parlamento segurou ao máximo a questão do orçamento, no risco de, no limite, inviabilizar o ano de Jair Bolsonaro. Conseguiu aprovar esse orçamento mantendo um boneco do teto de gastos, porém colocando as suas emendas parlamentares fora desse teto de gastos. Ou seja, colocando o Bolsonaro na parede. Porque agora a execução do orçamento depende de aprovação no Congresso de verbas extraordinárias para que o teto de gastos seja cumprido. Os parlamentares conseguiram tirar a sua fatia, que é as emendas parlamentares, do teto de gastos. E agora é Bolsonaro que está na mão do parlamento. E aí junta isso a carta dos 500, que foi um manifesto do capital, da burguesia brasileira, dizendo, olha, não dá mais, temos que dar um fim na pandemia, porque parece que caiu a ficha que sem o fim da pandemia não vai haver lucro para ninguém aqui no Brasil. O derretimento vai ser total. Então, a parte política do apoio da base de Bolsonaro se foi, derreteu. Aí o que sobra de base política do seu apoio? Sobram as PMs, sobram os militares e sobram os fascistas. Agora vamos entender o seguinte. A questão das PMs eu vou falar lá no final, porque essa é a cartada final do Bolsonaro. Vocês vão entender por que eu estou chamando aqui de cartada final. Tem a questão dos milicos, dos militares, das forças armadas. Essa eu vou chamar de o X da questão. Também entendam dessa maneira. E os fascistas são os bolsonaristas. E aí reparem, porque vejam, as pesquisas vêm demonstrando que a base bolsonarista vem minguando, ou seja, a bolha de informação do WhatsApp que prende os bolsonaristas àquela rede de informações está cada vez menor. Ou seja, essa base política, a população tomada pela ideologia fascista, também não é uma população grande. É uma minoria política. E está cada vez menor, segundo o que as pesquisas estão demonstrando, apesar de ser extremamente barulhenta. Agora vamos começar a desenrolar essa questão do derretimento da base política do Bolsonaro. Lembra do que eu falei do X da questão? O X da questão são as forças armadas. E aí a pergunta que eu tenho me feito aqui, seguidamente, é qual o peso da fração bolsonarista nas forças armadas? Antes dessa reviravolta de ontem à noite, eu achava que era mais consolidado o bolsonarismo entre as lideranças das forças armadas. Agora já parece o contrário. Talvez essa seja a grande reviravolta. Porque a base política sólida de Bolsonaro se resumiria aos militares. As PMs, que são em tese subordinadas aos governadores, mas estão bastante divididas. Há uma crise. E as forças armadas, 7 mil militares no governo. Então, essa é a grande base política. Porque, como eu disse antes, os fascistas, apesar de barulhentos, são uma minoria política. Não são politicamente significativos sem apoio do capital. Portanto, minha gente, trata-se de um governo militar. E o que está acontecendo, e todo mundo está percebendo, é que trata-se de um governo militar fracassado. Então, os militares estão com a pecha de um governo fracassado. Talvez esse seja o grande ponto da virada. E esse é, sem dúvida, o motivo de eu estar gravando agora aqui, improvisadamente, fora de um horário que normalmente eu gravo. Qual foi esse ponto da virada? Foi a demissão do general Fernando Azevedo e Silva, que era o ministro da defesa de Bolsonaro. Foi lá também assessor do Dias Toffoli, quando esse foi presidente do STF. E o que estaria por trás dessa demissão seria aquilo que faz a gente ter mais clareza da tentativa do Bolsonaro fazer a única coisa que lhe cabe nesse momento de desespero, que é um autogolpe. Ou seja, aquela declaração do Bolsonaro de estado de sítio. Ou seja, Fernando Azevedo e Silva, o general demitido da defesa, e outros generais das Forças Armadas, não estariam dispostos a apoiar uma eventual pressão das Forças Armadas sobre o Congresso para a aprovação de um estado de sítio. Bolsonaro parece estar tentando alinhar os militares à sua ideia golpista. O fato é que, depois da demissão do Fernando Azevedo, rolou uma reunião dos comandantes das Forças Armadas. O Edson Puyol, do exército, que inclusive o Bolsonaro já disse que quer demitir. Os três comandantes, não só o Puyol, mas também Antônio Carlos, Moretti Bermudes, que é da aeronáutica, e Ilkis Barbosa, que é da marinha. Ou seja, os comandantes militares estão, segundo o que circulou na imprensa ontem à noite, ameaçando uma debandada do governo Bolsonaro. O que significaria uma baixa muito poderosa na sua base de apoio político. Ou seja, minha gente, Bolsonaro está tão acuado que está tentando fazer a única coisa que lhe cabe que eu venho insistindo aqui há semanas, que é esse autogolpe. Ou seja, essas trocas ministeriais não são, no meu entendimento, para acomodar o centrão. Não trata-se disso, no momento. Pode acontecer também, mas não é a ênfase, na minha avaliação. A ênfase dessas trocas está em alinhavar interesses políticos, no sentido de viabilizar essa estratégia golpista de Jair Bolsonaro. Então, a ameaça de golpe é, sim, real. Só que tem um porém, um grande porém nisso tudo. Só se dá golpe se existe apoio político. E Bolsonaro não tem. O apoio político dos Estados Unidos foi dado já para um golpe em 2016. Já se colocou o projeto político da centralidade do capitalismo. Agora, não há mais essa necessidade. Bolsonaro não tem apoio sobre o centrão. O centrão é pautado, gente, pelo capital. Como eu expliquei aqui, Bolsonaro está na mão do parlamento e não o contrário, ainda mais depois da aprovação do orçamento. Não tem o povo também. não tem base de apoio popular para um levante de um alto golpe. Ele tem 20%. São fascistas, são barulhentos, são, vamos dizer, grupos sociais que não são das chamadas minorias políticas, mas são, sim, uma minoria nesse sentido de não ter poder político para sustentar um golpe. e se essa virada nas forças armadas de fato se concretizar, se ratificar, também não tem as forças armadas. Eu digo, não tem? Bom, a gente não sabe até que ponto essa movimentação é o que está aparentando ser. Por isso que eu disse e assim classifiquei nesse nosso vídeo de hoje aqui improvisado, que o X da questão continua sendo as forças armadas. O X da questão é até que ponto ele tem ou não até que ponto essa ameaça de debandada significa uma posição do alto comando das forças armadas de não apoiar essa intentona bolsonarista. Então, lembra que eu falei da cartada final? Bom, então é aí que está o ponto. O que que de fato o Bolsonaro tem? Ele tem essa cartada final que para ele são as PMs. por isso que eu disse que no final das contas a coisa se resumiria aos militares. Bolsonaro está apostando que a sua influência nas polícias militares é maior que nas próprias forças armadas. E é nesse caso que essa história mal contada do PM lá de Salvador o Wesley Soares Góes atua como um grande potencializador. Todo o esquema de manipulação de informação do gabinete do ódio dos grupos de WhatsApp das suas redes próprias de manutenção do bolsonarismo está potencializando está utilizando essa questão do Wesley Soares a todo vapor para tentar confirmar essa expectativa de apoio do Bolsonaro das PMs. Por isso que as PMs são a sua cartada final. Mas aí, gente, já para encerrar e não ficar muito longo esse vídeo que eu achei fundamental e eu precisava fazer Bolsonaro pode ter selado o seu destino. Ao buscar alinhavar trocas ao enfrentar setores significativos das forças armadas para impor a sua vontade de poder de permanecer apesar da crise política e da falta de apoio político. Bolsonaro pode ter selado o seu destino ao fazer isso. O X da questão é que vai decidir e o X da questão continua sendo os militares porque de resto o capital já pode estar encontrando uma forma de saciar os seus anseios mais imediatos. Dá para vir aí uma virada no capitalismo internacional a partir da reabertura dos principais centros econômicos com a vacinação em massa. Isso deve dar algum fôlego para o capital, para o ganho de capital, uma retomada do crescimento global. As coisas já estão alinhavadas aqui no Brasil no sentido do desmonte necessário para manter o Brasil como área de influência da centralidade do capital nesse aí Estados Unidos. Então, está realmente na mão do X da questão dos militares. O quanto é verdadeira essa debandada do partido fardado do governo Bolsonaro. E o quão influente ele é nas polícias militares para apostar nessa cartada final para segurar as pontas diante da insustentabilidade do seu governo. Tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, um pouco confuso aqui na minha organização porque foi feito às pressas, porque isso aqui realmente é importante. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal, cogite apoiar o canal, está tudo aqui no comentário fixado, como fazer isso. Tá bom, gente? Era isso hoje, tchau, tchau, até a próxima.